Olá pessoal, bom dia, eu queria-vos dizer que eu não vou fazer mais vídeos, para dar-vos parabéns. Estão a fazer muitas mudanças no canal. E agora é complicado, é complicado para dar parabéns às pessoas, aqueles que querem tudo aí, parabéns. Eu já não vou fazer mais vídeos desses, porque o canal vai estar em... Elas vão mexer no canal, elas vão ver quais os vídeos. Eles agora, penso que o canal é para crianças. E não é para crianças, no canal é para ganhar dinheiro e para fazer vídeos. Mas eu não vou fazer mais vídeos a dar parabéns, ok? É uma pena. Estão a fazer alterações nos canais do YouTube, em todos. E agora vai ser mais complicado agora. Agora tenho que andar em pontos de pés, para não perder o canal. Para não perder a rentabilização do canal. Para não perder a rentabilização do canal.